Julgue os próximos itens com base no manual de redação da Presidência da República. O manual de redação da Presidência da República prevê somente dois fechos diferentes para as modalidades de comunicação oficial entre autoridades da administração pública. Respeitosamente, caso o destinatário seja autoridade de hierarquia superior à do remetente, opa, então respeitosamente em relação à autoridade de maior hierarquia, sim, tranquilo, e atenciosamente caso o destinatário seja autoridade de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior à do remetente. Ficam excluídas dessa forma as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras que atendem a rito e tradição próprios. Cara, isso daqui é a cópia disso que nós temos aqui na nossa aula. A gente justamente já expõe isso. É um extrato do manual de redação da Presidência da República. Literalmente está escrito, para autoridade de hierarquia superior à do remetente, inclusive o presidente, respeitosamente. Para autoridade de mesma hierarquia e de hierarquia inferior aos demais casos, atenciosamente. Até isso foi copiado. Ficam excluídas dessa forma as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras que atendem a rito e tradição próprios. É uma cópia. Certa afirmação. Então copiou literalmente o que nós temos no manual de redação da Presidência da República. Tá? Tá?